Bora lá, hein? Faltinho na boca da área. Vamos chamar aqui o mito Pavel Nedved. Vamos ameaçar aqui bater por cima da barreira e bater no contrapé. Será? Ah, não. Vou bater por cima da barreira mesmo. Capricha! Capricha, Nedved! Capricha, mano! Tá lá, bicho! Cê é louco, Nedved! Não sabe nem pra onde vai pra comemorar. Cê é louco, velho! E esse cara aí é seu campeão, hein? Cê é louco, Nedved! E esse cara aí é seu campeão.